Meus queridos, olá queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo e nós vamos, como de costume aqui no canal, falar a respeito de assuntos que tem a ver com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina e naturalmente não podemos deixar de falar também sobre ensinos de organizações religiosas que tentam fazer parecer que a Bíblia ensina certas coisas das quais ela não fala por exemplo, a questão dos aniversários natalícios, muitas pessoas perguntam a Bíblia fala alguma coisa sobre aniversários, é certo ou é errado, existem religiões que impõem para os seus membros que eles não devem celebrar o aniversário de nascimento, as festas de aniversário, que é errado porque tem origem pagã e blá 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 muito bem, então, o que é um aniversário natalício? existem várias formas de aniversário, aniversário já vem da ideia de ano, anual anual, aquilo que ocorre naquele determinado dia, todo ano então, por exemplo, tem aniversário de nascimento aniversário de quando eu entrei numa determinada empresa aniversário de quando eu me formei na faculdade aniversário de batismo, aniversário de casamento mas aniversário natalício, a palavra natal, vem de nascer, nascimento então a ideia de aniversário natalício, aniversário de nascimento pode se aplicar também, o mesmo princípio na questão do natal que normalmente é comemorado dia 25 de dezembro acho que a maioria das pessoas sabem que a data 25 de dezembro não é exatamente a data que a Bíblia diz que Jesus nasceu mas foi adaptado esse dia para corresponder a uma festividade antiga romana onde havia lá o solstício de inverno onde eles comemoravam o nascimento do sol invicto que era 25 de dezembro e aí como Roma adotou o cristianismo como a religião do império estatal então eles, para poder fazer com que os cristãos continuassem seguindo os costumes deles também juntaram as duas festividades assim, como se fosse o nascimento de Jesus como se fosse o nascimento do sol e aí adotou o 25 de dezembro correto? bom, sobre aniversário de nascimento aniversário natalício o que nós podemos falar a respeito disso? alguns evitam tem seitas de controle mental já falei que eu fui membro de organizações religiosas pelo menos uma delas ensina que aniversário de nascimento deve ser evitado não pode ser celebrado não pode ser festejado em hipótese alguma as pessoas evitam até falar parabéns por mais um dia de vida como se aquilo fosse uma coisa terrível uma afronta contra Deus dizer isso não há problema nenhum lá na organização onde eu fiz parte uma organização norte-americana a pessoa dizer assim parabéns por você ter se batizado parabéns pelo seu batismo parabéns por mais um ano de casamento parabéns por você ter se formado no ensino médio sobre isso não tem problema dizer parabéns mas parabéns por você completar mais um ano de vida não pode assim, o parabéns não significa a mesma coisa? uma felicitação, né? mas não pode porque geralmente em seitas de controle mental a liderança dessas seitas querem controlar todo o modo de vida da pessoa tudo aquilo que ela pode ou não fazer para não ser tão extravagante mas podemos colocar aqui como exemplo de uma hipérbole até mesmo que cores a pessoa deveria usar nas suas roupas o comprimento das suas vestes o tipo de padrão de roupa que ela deve usar em determinados locais praticamente são tudo definidos pela liderança de uma determinada organização religiosa bem, aí eles para justificar isso eles fazem a pergunta assim, né? será que as menções feitas na Bíblia de celebrações de aniversário natalício as colocam em luz favorável? a Bíblia só faz duas menções de celebrações de aniversário natalício que é citado lá em Gênesis capítulo 40 20 a 22 que foi o aniversário natalício do faraó isso está relacionado com a história de José do Egito que interpretava sonhos e aí a história fala, né? lá na Bíblia em Gênesis que José estava preso e na prisão tinha o copeiro do faraó e o padeiro os dois tiveram sonhos José interpretou e aí quando foi o aniversário natalício o aniversário de nascimento do faraó ele soltou, libertou lá, né? o copeiro ele tinha libertado o copeiro mas ao padeiro ele mandou levantar a cabeça dele ou seja, matar, né? sacrificar eliminar e aí, segundo essa organização norte-americana isso lança uma luz desfavorável ao aniversário natalício mas veja que o problema aí não foi o aniversário natalício mas foi a morte do padeiro havia mortes de pessoas só no aniversário natalício do faraó ou sempre havia nas guerras e em outras ocasiões havia também morte sim, havia mortes em outros momentos em refeições em julgamentos então podemos dizer que essas ocasiões também são desfavoráveis não pode ter, então refeições não pode ter outras festividades que não sejam aniversário de nascimento já que poderia também ter havido mortes e com certeza houve, né? muitas mortes é um raciocínio, né? pra gente expandir aqui pra não ficar preso igual um bitolado só numa coisa num raciocínio fechadinho então a gente tem que expandir e raciocinar abranger outras possibilidades pra ver se aquilo ali faz sentido ou não ou é só uma desculpa pra uma liderança de uma organização de controle mental dominar a mente dos seus membros como faz, né? a outra citação é de Mateus capítulo 14 dos 6 a 9 que fala do aniversário de Herodes onde João, o batizador foi decapitado aí tem um problema porque nessa ocasião quem desejou que João fosse decapitado não foi Herodes na festividade de Herodes não havia nenhuma programação nenhum planejamento de se matar ninguém na verdade aquilo ali foi uma infelicidade que até causou angústia pro próprio Herodes que não queria que João fosse morto qual era o problema? Herodes tinha se casado estava envolvido num casamento adúltero com a esposa do seu irmão Herodias e essa Herodias tinha uma filha chamada Salomé Salomé começou a dançar lá na festividade o pessoal tudo bebendo vinho tudo bêbado Herodes ficou encantado com a moça dançando, né? ficou lá e ficou tão apavorado de ver aquela beleza toda que ele disse eu te ofereço qualquer coisa até metade do meu reino aí a moça foi se aconselhar com a mãe a mãe disse pede a cabeça de João porque ela não gostava de João porque João denunciou o adutério dela e falava isso em público que Herodes e Herodias estavam cometendo um adutério contra o próprio irmão do Herodes um absurdo e ela ficava com muita raiva disso porque ela estava sendo exposta por João então ela queria eliminar João e aí ela foi usou Salomé pra ir até Herodes pedir a cabeça de João não foi Herodes que planejou isso como Herodes tinha feito uma promessa em público ele não podia voltar atrás ele ficou consternado ali e acabou aceitando então não foi um planejamento não estava envolvido ali numa festa de casamento dos pagãos sempre tinha morte isso não é verdade isso é um mito inventado pela liderança pra colocar um pano de fundo negativo e aí dominar os seus adeptos porque nas festas de aniversário e outras festividades familiares essa organização por exemplo liderada por homens que odeiam união familiar eles detestam uniões familiares a menos que sejam uniões familiares dentro do controle deles agora se for pessoas envolvidas lá os parentes que não são membros da organização então pra limitar o máximo pra isolar os membros eles então colocam luz desfavorável sobre a aniversidade de nascimento porque aí viriam parentes viriam pessoas pra festejar o nascimento das pessoas e eles não querem isso eles não querem que as famílias que estão no controle deles se associem com seus familiares que não são membros dessa organização e aí eles criam esses mitos essas tolices que não tem nada a ver aí eles falam assim pra justificar tudo que está na bíblia tem uma razão pra estar ali então o fato de ter uma conotação negativa aconteceu uma desgraça no aniversário de nascimento do faraó e também no de Herodes então portanto eu não posso celebrar o aniversário de nascimento por causa disso bom se fosse assim e eu já citei esse exemplo aqui talvez quem acompanha com o canal há mais tempo já viu citando esse exemplo nós não poderíamos ter reuniões familiares também porque tudo que está na bíblia segundo eles falaram tem um motivo pra estar lá verdade aí eu posso aplicar do jeito que eu quiser agora peguei essa frase tudo que está na bíblia tem um motivo pra estar lá aí eu posso aplicar do jeito que eu quiser a partir de agora eles aplicaram na questão do aniversário de nascimento então eu posso pegar se eu fosse eles lá eu poderia aplicar a reuniões familiares não pode ter por quê? porque tudo que está na bíblia tem uma razão pra estar lá do que eu estou falando Absalão filho de Davi Absalão filho de Davi tinha um irmão meio irmão Aminon que era filho de Davi com outra mulher Aminon tinha uma irmã que também era meia irmã de Absalão mas eram com outra mulher Absalão era filho de Davi com uma mulher Aminon e Tamar tinham eram filhos de Davi com uma outra mulher mas eles todos eram meios irmãos aí o que acontece perdão Absalão tinha uma irmã chamada Tamar e Aminon era meio irmão deles dois Aminon fingiu que estava doente e pediu que Tamar fosse cuidar dele e aí nesse momento ele a violentou Absalão ficou sabendo disso ficou com ódio do seu meio irmão para poder descarregar a raiva dele ele planejou a morte do seu meio irmão e aí ele aguardou muito tempo mais de meses e meses e aí ele formou lá uma reunião familiar chamou todos os seus parentes seus irmãos meio irmãos e aí nesse dia numa reunião familiar ele então mandou que Aminon fosse executado portanto se aconteceu isso nessa reunião familiar eu posso dizer e olha que isso foi planejado pelo Absalão que reuniões familiares são coisas ruins porque se está na bíblia essa conotação negativa então deveria rejeitá-la assim como tem também coisas negativas em aniversário de nascimento morte por exemplo então eu não posso participar então também não poderia participar de reuniões familiares porque também aconteceu uma fatalidade dentro do mesmo raciocínio você pode ver que não faz sentido nenhum não tem coerência não tem sustentação não há nenhuma base sustentável para tal afirmação a bíblia diz em 1 Coríntios 10 versículo 31 quer comais quer verbais quer façais qualquer coisa faça tudo para a glória a bíblia não é contra você ter reuniões familiares para festejar lá o seu aniversário de nascimento a sua formatura o seu aniversário de casamento entendeu porque você conseguiu um emprego reuniu a família para assar um cordeiro lá e festejar a bíblia não é contra isso importa se alguma são imposições de lideranças de organizações de controle mental para manter o seu povo seus escravos dentro do seu controle aí alguém diz mas lá não é proibido é uma questão de consciência isso é mentira parece estar falando para uma pessoa que não conhece essa organização fui membro de organizações religiosas e dessa por quase 30 anos e eu sei que se ensina lá como regra que se um membro batizado se ficarem sabendo que ele participou de um aniversário de nascimento de uma festa de aniversário que ele vai ser chamado para prestar contas e ele pode ser até expulso se ele for uma pessoa da liderança como um ancião um diácono um presbítero um diácono um servo ministerial ele vai ser deposto da sua função porque ele vai ser visto como alguém não exemplar e ele pode ser expulso também e se ele ensinar para as pessoas que isso é só uma questão de consciência que a pessoa que decide se ela vai ou não vai ele também pode ser expulso como apóstata portanto não é só uma questão de consciência como se as pessoas tivessem o direito de escolher as pessoas têm o direito de escolher aquilo que essa liderança impõe você pode escolher daqui até aqui só dentro do limite que eles estabelecem então não é isso é mentira é outro mito não existe lá essa questão de consciência a consciência é a consciência da liderança que eles impõem é uma questão de consciência da sua liderança chamada corpo governante eles é que tem a consciência que domina a mente dos seus escravos Colossenses capítulo 2 versículo 16 fala que ninguém deve ser julgado ninguém deve ser condenado por observância do sábado por comer isso ou comer aquilo por rejeitar comer aquilo por festividades por observância da lua mas em organizações de controle mental a liderança quer dominar a vida dos seus membros nos mínimos detalhes inclusive nessa questão ah mas tem origem pagã as festas do aniversário tinham origem pagã quantas coisas hoje que nós utilizamos no nosso dia a dia que tem origem pagã inclusive nessa organização de controle mental muitas coisas são aceitas que tem origem pagã olha aqui uma delas aliança de casamento tem origem pagã baseado lá nas culturas antigas acreditava-se por exemplo que o símbolo da aliança que é o círculo significa uma união que deve ter o início mas nunca ter fim é a ideia do círculo da circunferência colocada nesse dedo anelar acho que é esse o nome que justamente acreditava-se que tem uma veia que liga daqui desse dedo até o coração simbolizando assim uma união entre os dois onde eles vão perdurar e ter as bênçãos divinas dos deuses etc vestido de noiva porque representava ali o desejo de bons fluidos que deveria alcançar então a noiva os noivos é o costume da Grécia Antiga a aliança vem lá do costume hindu também grego de Roma da cultura greco-romana mostra ali o início e o fim o dedo do coração o nome dos meses que nós utilizamos que em inglês geralmente traduzido aqui por exemplo janeiro vem lá do deus jano deus do início das portas dos princípios janos que é consagrado por exemplo bolos e cerimônias também eram cultuados a Artemis vamos lá o que mais a própria farmácia que nós utilizamos a farmáquia vem de que? vem de feitiçaria e nós vamos a farmácia usar drogas a drogaria não é isso? vamos lá os dias da semana também são baseados no nome de deuses que eram gregos e também receberam nomes romanos por exemplo domingo lá é apresentado ao deus sol segunda-feira lua terça-feira marte quarta-feira mercúrio quinta-feira júpiter sexta-feira vênus e saturday saturno sábado e sobre ter costumes pagãos essa mesma organização religiosa inclusive eu pesquisei lá numa das publicações há muitos anos atrás quando eu quis colocar aqueles sininhos que quando o vento bate faz barulhinhos feng shui se não me engano são sininhos a olhos movimentados pela força do vento nessa publicação que falava sobre isso é certo é errado em todos os detalhes eles querem dizer se pode ou não pode se falava inclusive que esse costume do feng shui que é esse enfeite alguns usam conchinhas pedrinhas metaizinhos cristais para fazer barulhinhos era baseado na proteção dos espíritos e também na adivinhação alguns costumes populares de paisagismo e decorações talvez tenham sido influenciados em muitos casos por costumes pagãos mas a própria publicação diz assim em muitos casos esses perderam o sentido religioso esses costumes perderam o sentido religioso ou seja usar o sininho lá na varanda ou na janela para muitas culturas não tem mais o mesmo cunho religioso que tinha quando foi criado quando foi originado esses costumes ou naquelas culturas por exemplo aqui no Brasil quem é que sabe que esse negócio aí tinha origem pagã e usa para esse fim talvez use só para um enfeite e aí a publicação dessa organização contra alimentar diz que isso é uma questão que a pessoa que vai decidir então o mesmo princípio não pode ser aplicado na questão do aniversário festa de aniversário quem disse que hoje em dia as pessoas que fazem festa de aniversário estão acendendo o bolo ali para um gênio da boa vontade um gênio protetor para proteger a criança etc e tal isso não tem nenhum objetivo o pessoal quer comer bolo e beber refrigerante comer salgadinho ninguém está ligando que aquilo ali no passado tinha aquele fundamento ninguém liga para isso hoje em dia onde liga aí é outra questão onde as pessoas fazem com esse objetivo pagão ocultista e idólatra aí é outra história mas quando as pessoas fazem porque estão fazendo um bolo você só pode não pode mais comer bolo não pode mais beber refrigerante não pode dizer parabéns por você conseguir se formar na escola parabéns por você conseguir sua carteira de motorista parabéns por mais um ano de vida qual é o problema o problema é que essa organização a sua liderança quer controlar toda a vida dos seus membros não tem nada a ver com a bíblia não tem nada a ver com questões de cultura e de paganismo isso aí é só um pano de fundo negativo que eles colocam para dizer que tem um motivo mas o motivo a gente sabe muito bem que é para controlar a vida dos membros e se fosse para dizer que tem conotação negativa citada na bíblia reuniões familiares também tem os filhos de Jó por exemplo cada um se reunia no seu dia e todos eles morreram lá no vendaval então famílias não podem mais se reunir porque teve um vendaval que matou os filhos de Jó quando eles se reuniram se for nesse sentido para você ver que não tem lógica alguma usar gravata aliança vestido de noiva o véu da noiva o luto todas essas coisas também tem conotações pagãs os dias da semana os dias o nome dos meses tudo isso o nome dos planetas não posso mais falar o nome de alguns estados estão baseados em culturas idólatras e agora não pode mais usar eu não posso ir no lugar que se chama trindade porque a trindade é um ensinamento pagão e agora o que eu faço então você vê aí que não há coerência então não é muito mais fácil viver baseado na liberdade que Cristo nos deu conhecereis a verdade a verdade vos libertará nós somos libertos dessa prisão mental que líder de controle mental impõe sobre os seus membros quando você se liberta disso e você vê o ensinamento puro da Bíblia que não tem nada a ver com essas prisões você fica mais tranquilo mais leve sem essas amarras sem essas crenças que te limitam tanto assim e te aprisionam a homens não a Deus não a Cristo não a palavra de Deus bom essa é uma breve reflexão que eu queria fazer e agradeço a atenção de vocês aguardemos os próximos vídeos até lá e aí